Bom dia, esse foi o primeiro painel do Security Leaders Hacker to CSO. Estou aqui com o Sérgio Recupero. Bom dia, Sérgio. Como a companhia pode quebrar o preconceito e trazer um hacker para a sua operação? Como é que você, na sua visão de CSO, como é que você vê isso para as companhias? Bom, eu como gerente de segurança de informações do Grupo Abril, acho que o desafio na realidade, é como a gente estava comentando durante o evento, é você buscar uma linguagem comum. Então, o hacker normalmente tem uma característica, até pelo próprio desafio e pela formação, ele tem uma linguagem extremamente técnica. Então, qual é o desafio e o papel do CSO nesse processo todo? É saber entender o lado da criticidade técnica e como isso afeta a organização e transformar isso em uma linguagem de negócio, de tal forma que a gente possa canalizar recursos e investimentos para que as coisas possam ser resolvidas ou endereçadas adequadamente. O desafio é, muitas vezes, fazer essa tradução. Você apresentar problemas numa linguagem excessivamente técnica, muitas vezes gera um distanciamento pelo não entendimento. Então, o papel nosso dentro da organização é ser, na realidade, um elo de ligação entre uma visão bastante técnica, que se torna cada dia mais especializada ao longo dos anos e transformar isso em ações canalizadas de negócio, dentro de uma prioridade, dentro de um orçamento que a gente tem que discutir, argumentar e brigar ao longo dos processos que acontecem nas organizações. Obrigada, Sérgio. Qual é o seu cargo lá no Abril? Eu sou o gerente de segurança de informações. Ok, obrigado. Eu estou aqui com o Rodrigo, da Checkpoint. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, eu queria só que, assim, rapidinho, você falasse qual é a diferença entre o hacker e o cracker, né? Bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Eu sou pesquisador sênior de segurança da informação na Checkpoint, responsável pelo time de pesquisa de vulnerabilidades. A grande diferença entre o hacker e o cracker não é o conhecimento, e sim o que se faz com esse conhecimento. Na verdade, o hacker é uma pessoa que tem ideais, ideais que são, em geral, comunitários, que gostam da troca de informações, enquanto o cracker é uma pessoa que tem um ideal próprio, ou seja, ele quer se beneficiar. O fato dele ter um nível de conhecimento alto, permite com que ele se beneficie de uma forma, causando fraudes, ou etc., através de crimes de computador. E como é que o hacker, ele pode contribuir com essa visão de negócio, né? Você tem que ter a visão de negócio, e também, como é que vocês fazem, para não ser tão técnico assim, né? Bom, eu acho que o mais importante é que seja muito claro quais são os objetivos que a empresa tem com a atuação desse profissional. Se fica claro para o profissional o que a empresa espera que ele seja capaz de fazer, a verdade é que ele vai fazer isso de uma forma que vai ser inovadora, uma forma que vai gerar alguns desafios para a empresa, mas ele vai fazer isso, porque o hacker é extremamente motivado, ele é uma pessoa que gosta desses desafios. Se você souber mostrar para ele que o que você está propondo é um desafio, e não só algo que qualquer outra pessoa poderia fazer, ele vai gostar e realmente vai contribuir para a empresa. E você concorda, Sérgio, com essa visão do nosso hacker? Eu concordo, mas eu acho que tem um ponto, né, para que a gente possa ponderar, né, que foi dito ao longo das discussões de hoje, é assim, é uma questão de escala, né? Então, no caso, por exemplo, o Rodrigo, ele está inserido em uma empresa no qual o core business é segurança. Então, um hacker extremamente especializado dentro da Checkpoint tem a sua carreira bem clara. Quando você olha para um hacker dentro de uma organização no qual o core business não seja segurança, segurança na realidade é um meio, né, você vai procurar mantê-lo dentro da organização durante um determinado tempo. Se ele efetivamente é um hacker, né, na acepção da palavra, ele vai se desmotivar porque o dia a dia vai, e as funções administrativas, essa coisa toda, vai acabar desmotivando. Então, a gente tem uma negociação, né, existe um trade-off aí que você precisa estabelecer. Até que ponto você consegue motivar uma pessoa com esse perfil dentro de uma organização no qual ela não tem como objetivo o fim de segurança? Então, precisa na realidade, antes de mais nada, estabelecer esse limite. Ao mesmo tempo que as organizações precisam saber individualizar dentro do mercado empresas genuinamente competentes dentro da área de tecnologia, dentro da área de segurança de informação, para que você aporte conhecimento especializado quando você necessitar dele. Mas você precisa ter dentro da sua organização também um nível de conhecimento bom, mas talvez não tão especializado. Então, é preciso manter um networking bem afinado em relação a esses recursos, né, a esse conhecimento, e aportá-lo na companhia quando necessário, desenvolvendo parceiros nesse sentido. Ok. Obrigada, sua Leia, para a TV Decision Report.